No toque de Sol Salles, Elenilson girou bonito e fez 1x0 a céu. Festa da torcida no Deonisto de Bono em Chopinzinho. Gol de Elenilson aumentando a vantagem do Chopinzinho sobre o Operário de Laranjeiras do Sul. O jogo valendo vaga para a final da Série Ouro, teve o segundo gol do time na casa quando Max bateu e o desvio de Vini foi certeiro, 2x0. E para fechar, no toque errado de Darissi, esperto Eric fez 3x0 o Chopinzinho. O Chopinzinho chega pela primeira vez na decisão do Paranaense. O adversário agora será o Cascavel. Serão dois jogos para conhecer o campeão de 2022.